Esse orgulho cega Faz virar numa ilha um coração Feito um mal que navega em vão Num mar de solidão Faço encontrar a dor Procurando se encontrar Sem querer se entregar Se doar por amor Dividindo seu calor Sem temer o que virá No embalo da canoa Voa sem pensar Ah não, é Na 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 Esse orgulho cega Faz virar numa ilha um coração Feito um mal que navega em vão No mar de solidão No mar de solidão Fácil encontrar a dor Procurando se encontrar Sem querer se entregar Se doar por amor Dividindo seu calor Dividindo seu calor Sem temer o que virá No embalo da canoa No embalo da canoa Voa sem pensar Na 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 A na 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 naki Na 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto